Eu faço parte do programa Quarentena Saudável e vou contar a história dos três porquinhos. Numa floresta distante, mamãe porca e seus três porquinhos viviam felizes em sua casinha. Quando os porquinhos cresceram, mamãe porca decidiu que eles precisavam sair de casa para conhecer o mundo. Então os três porquinhos se despediram e cada um escolheu um caminho diferente para seguir. O primeiro porquinho logo se cansou de andar, fez uma casinha de palha e deitou-se para dormir. Um lobo faminto chegou e disse Abra a porta, porquinho, ou vou soprar até derrubar a sua casa. O porquinho não abriu, então o lobo soprou com toda a força Derrubou a casa e comeu o porquinho. O segundo porquinho também era um pouco preguiçoso. Recorreu galhos no bosque, fez uma cabana e logo foi descansar. Mas o lobo encontrou a sua cabana e disse Abra a porta, porquinho, ou vou soprar e derrubar a sua casa. O porquinho não abriu, então o lobo soprou até derrubar a cabana. Assim, conseguiu comer o segundo porquinho. Ao contrário de seus irmãos, o terceiro porquinho era muito trabalhador e conseguiu construir a casa com tijolos de cimento. Logo chegou o lobo e bateu a porta. Abra, ou vou soprar até derrubar a sua casa. Pode soprar o quanto quiser. Não tenho medo, zombou o porquinho. O lobo soprou com todas as suas forças, mas a casa nem se mexeu. Então, o esperto lobo resolveu subir no telhado e entrar pela chaminé. Mas o porquinho percebeu suas intenções e fez o lobo cair bem no caldeirão de água fervendo. Au! Depois que saíram da barriga do lobo, os outros porquinhos aprenderam a lição. Quanto ao lobo, nunca mais foi visto por aquelas bandas. É isso, pessoal. Fique em casa! 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 Fique em casa!